Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Essa pessoa vai te propor algo que vai fazer você chorar Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Ou do apelido Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com você, ok? Peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal Deixe o like, que é muito importante para o nosso crescimento, ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia espiritual, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Então, eu sou o Cigano Igor, meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de orações, dicas de simpatias, testadas e comprovadas, vale a pena você conferir, tá? O site está sempre na descrição dos vídeos, tá bom? E quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776, ok? A resposta é dada no mesmo dia, aonde eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Recado dado, a energia da mesa hoje é uma energia aonde você vai conseguir tudo aquilo que você quer Se você tiver fé, tá bom? A energia é do Pedrinho da Mata Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida Alguém vai te propor algo que vai fazer você chorar Eu vou revelar pra você o que que essa pessoa vai te propor, tá? Vamos dar início a você que escolheu o cristal da cor azul Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe seu like Bom, pra você que escolheu o cristal azul Vou ler primeiro pra você que foi casada ou casado ou morou junto, já foi noiva ou noivo dessa pessoa, tá? Aqui fala que essa pessoa vai te propor sim Vai te propor uma conversa, tá? Essa pessoa depois de muito tempo pra algumas pessoas Ou pra você que tá afastado ou afastado dessa pessoa não faz muito tempo Independente da sua situação Vale pra todas as situações Essa pessoa vai querer marcar uma conversa com você Nessa conversa a pessoa vai liberar pra você a verdade Essa pessoa vai agir com honestidade Vai te mostrar tudo aquilo que você não sabe dessa situação Essa pessoa vai te revelar coisas que você não sabe Que levaram a separação de vocês, a briga e assim por diante Essa pessoa vai te procurar, vai te mandar mensagem Buscando ter essa conversa É uma pessoa que já te vigia, tá? Esse ser humano te vigia Sente ciúmes de você porque tem sentimentos Mesmo, mesmo Pra você que está há bastante tempo sem ter contato com essa pessoa Esse ser humano tem sentimentos por você sim, tá? Eu vejo algumas pessoas que colocam no comentário o seguinte Sempre fala, mas nunca acontece Mas nunca acontece porque você sempre tem a mesma mania de duvidar as coisas Pra você que duvida, logicamente não vai acontecer O universo não dá nada pra uma pessoa que não tem fé, tá bom? O fato que você está duvidando já quer dizer que você não tem fé Aprenda isso Voltando à tiragem Esse ser humano vai buscar você pra ter uma conversa Nessa conversa vai usar sinceridade E vai usar honestidade E vai comentar alguma coisa com você Que você não sabe sobre a situação de vocês, tá? Veja essa pessoa depois dessa conversa Demonstrando interesse Demonstrando que está mais equilibrado ou equilibrada E te ofertando algum tipo de benefício Algum tipo de valorização Esse ser humano entende Que já demorou tempo demais pra resolver essa situação E agora planeja trazer um reviravolta nessa situação O que que isso quer dizer? Se vocês estão afastados Essa pessoa pretende se aproximar de você Se vocês querem um relacionamento Essa pessoa não queria antes Agora essa pessoa vai querer Aqui vem Movido pelo desejo Ou movida pelo desejo Com a certeza do que quer E vai ser honesto ou honesta Vai revelar pra você que sente saudade Que anda pensando em você Que agora quer investir em você Quer te valorizar Vem um convite, tá? Nesse convite Pode ser que a maioria de vocês Tenham noites de prazer Ou noites calientes, né? Aqui vem aí um acerto entre vocês Pra maioria das energias, logicamente E vejo você comemorando bastante Essa reconciliação Porque a maioria que está vendo esse vídeo Não acreditava mais nessa possibilidade, tá? E aqui está sendo falado pelo Pedrinho da Mata Que vai acontecer essa reconciliação sim, tá? Vai ser uma reconciliação que vai trazer pra você Felicidade Felicidade vai trazer momentos felizes Recompensa por todo esse tempo Que você ficou sentindo esse amor Ficou querendo essa pessoa do seu lado A espiritualidade trazendo essa recompensa pra você Porque sabe que você é merecedora ou merecedor, tá? Essa pessoa aqui se arrepende muito Por algo que te fez, tá? Ou por ter se afastado ou separado de você Cada caso é um caso Mas aqui fala que essa pessoa vai se aproximar sim de você No intuito de corrigir esse afastamento No intuito de demonstrar pra você Ou por você Que quer realmente mais uma oportunidade, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa aqui não está brincando E vai te provar isso E vai te propor alguma coisa Que vai fazer você realmente Ficar muito feliz aí, tá? Eu vejo você tendo o seu objetivo Alcançado Com o regresso dessa pessoa Para os seus caminhos Pra morir as energias Pra você que está conhecendo alguém Ou já conhece Mas nunca teve nada sério, tá? Você pode ter ficado com essa pessoa Mas nunca teve nada sério Essa pessoa vai te propor alguma coisa Que vai fazer com que você se emocione bastante É uma pessoa que vem com propósito na sua vida De ter um momento de felicidade Tanto pra ele como pra você Sendo que Não vai ficar apenas no momento Eu vejo depois dessa aproximação desse ser humano Vocês conseguindo algo mais sólido Alguma coisa com mais verdade Eu vejo aí acontecimentos Que vão trazer felicidade pra ambos, tá? Ou seja Essa situação que você está atualmente Se você está solteiro ou solteira É por pouco tempo Porque eu vejo uma movimentação favorável Na sua vida amorosa E esse ser humano Pretende sim investir em você Essa pessoa que você nunca teve nada sério Te vê de uma maneira diferente E vai demonstrar isso Vai demonstrar sentimentos Vai te fazer um convite Para que vocês possam tentar Ter um acerto aí E dar E dar E dar E pro... Eita Agarrou, gente E progredir nessa relação aí com vocês, tá? Eu vejo momentos aí Realmente amorosos acontecendo No curto prazo de tempo Com essa pessoa Essa pessoa já te vê De uma maneira totalmente diferente E vai te demonstrar isso, tá? Em poucos dias Pra maioria das energias que aqui estão Bom Pra você que está casado Ou casada Ou mora junto Ou é noiva Ou é noivo dessa pessoa Esse ser humano Vai conversar com você De uma forma Que vai buscar um entendimento maior Da relação de vocês Essa pessoa entende E sabe Que tem que melhorar com você Em determinadas situações A pessoa sabe Que o relacionamento de vocês Não está melhor Muito por culpa dele Ou dela E essa pessoa Depois de uma conversa Que vocês vão ter Vai cair na real E vai te valorizar mais Demonstrando mais sentimentos Mais desejos Demonstrando mais carinho Com isso Veja essa pessoa Arrumando algum tipo De situação Aonde vai te fazer Uma surpresa Esse ser humano Vai te propor Alguma coisa Que vai te emocionar Vai fazer você chorar Essa pessoa Vai realmente Demonstrar pra você O tamanho que você tem Na vida dele Ou na vida dela E vejo realmente Aquelas fases Desagradáveis Dando Um Um tempo Na vida de vocês E vindo As coisas boas Você escolhendo Um fruto melhor E as coisas Desagradáveis Vocês se acertando Muito Depois de uma conversa Aonde essa conversa Vai trazer um benefício Pra vida de vocês Um benefício De acertos Um benefício Aonde vocês Vão se sentir Amado ou amada Valorizado Ou valorizada Vem uma grande melhora Dessa pessoa Por isso que essa pessoa Vai te propor algo Que vai fazer você chorar Vai fazer você se emocionar Vai te fazer bem Eu vou revelar Pra vocês aqui agora Uma mensagem Do Pedrinho Do Pedrinho da Mata Pra vocês O que que os Ereis Estão trazendo pra vocês Através do Pedrinho da Mata Pra essa situação Quem estiver gostando Deixa o like Bom Aqui Olha só As crianças Através do Pedrinho da Mata Fala raízes E fala de doação O que que isso quer dizer? Raízes Geralmente fala De crescimento Você plantou algo No coração Nessa pessoa E agora Você vai Ver o crescimento Desse sentimento Acontecendo Você vai ver O crescimento Do amor Nessa pessoa Por você Doação Você se doou Você É uma pessoa Que gosta E quando gosta Não mede esforço Pra valorizar Por isso A espiritualidade Tá trazendo pra você Esse amor Por quê? Você é uma pessoa Que sabe valorizar Aquilo que você quer E chegou o tempo De você ser feliz Vou revelar As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Caso não combine Não quer dizer Que a tiragem Em si Não seja pra você É apenas Uma leitura Pra muitas pessoas Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Desse ser humano A letra K Segunda letra Temos a letra F Temos a letra F Terceira letra A letra A Pessoal Quarta letra Temos a letra O Quinta letra A letra E Do nome Sobrenome Ou do apelido Sexta letra A letra W Do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Que vai te propor Alguma coisa Que vai fazer Você chorar Se gostou Deixe o seu like É muito importante E você ajuda No nosso Crescimento Tá Eu sou Cigano Igor Quero mandar Alô Pra todo mundo Que tem É A educação O respeito O carinho De dar um like De compartilhar Esse vídeo De se inscrever No canal Muito obrigado A vocês Se estamos aqui É por causa de vocês Não é a maioria Infelizmente Que colabora Mas Tem gente boa Que colabora E eu agradeço Tá bom? Bom Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 21 98 655 6776 A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda Sábado Tá? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Do amor Ok? Meu site Ociganoigor.com.br Tá na descrição Do vídeo Tá? Lá você encontra Banhos Orações Simpatias Maravilhosas Testadas E comprovadas Uma pessoa Vai te provar Vai te provar Opa Uma pessoa Vai te propor Alguma coisa Que vai fazer você chorar Você vai se emocionar O que essa pessoa Vai te propor Vou revelar aqui agora Pra você Que já foi casada Ou casado Já morou junto Ou mora Já morou junto Ou já foi noiva Ou noivo Dessa pessoa Bom Essa pessoa Vai te propor O seguinte O oito de ouros É muito claro Pra gente Quando ele Aparece Por quê? O oito de ouros Fala aqui De um Recomeço O que que quer dizer A palavra recomeço? Uma nova oportunidade Entre vocês Tá? Vai surgir Uma nova oportunidade A espiritualidade Através do pedrinho Da mata Pra você Do cristal roxo Coloque duas Três vezes A palavra sete E o número O número sete Desculpa E a palavra ativar Ativa a energia Do pedrinho da mata Na sua vida Tá? Essa pessoa Vai te propor Um recomeço Um recomeço Onde essa pessoa Vai se dedicar a você Para que vocês Possam ter momentos De um início planejado O que seria isso? Momentos melhores Iniciar algo de verdade Com amor Com sinceridade Essa pessoa Vem através Da espiritualidade De uma forma Que vai revelar Pra você O que ele quer O que deseja De uma forma Sensata Verdadeira Essa pessoa Vai demonstrar Por você Um amor Um carinho Vai demonstrar Felicidade E falar Por você Essa pessoa Tem apego a você Tem apego Ao passado Vai querer Ter uma harmonia Com você Porque sente A sua falta Esse ser humano Aqui gente É uma pessoa Que não vive Bem longe de você Pode postar Fotos felizes Mas não é verdade Essa pessoa Sente a sua falta O cinco de ouros Fala que essa pessoa Se sente triste Longe de você Tentou sim Levar uma vida Longe de você Mas À medida que o tempo Passa Essa pessoa Nota que você Faz falta E essa pessoa Vem te propor Alguma coisa Com algum tipo De declaração Que vai te emocionar Também Essa pessoa Vem Vem por inteiro Ou por inteira Para você Para recuperar O tempo perdido Que ficou longe Eu vejo Eu vejo aqui Essa pessoa Te revelando Que teve fofoca Teve terceiras pessoas Que agiram Com maldade Para tentar Afastar vocês E conseguiram O que essa pessoa Vai te falar Vai te falar Que não vive Uma boa situação Não vai te fazer Cobrança Vai agir com rapidez Para trazer uma oportunidade Para vocês terem Momentos de felicidade Com honestidade Essa pessoa Vem para conversar Vai falar Que está Com muita vontade De vencer Os desafios Que afastam você E vai fazer Revelações Que vai balançar você Fato é Que esse ser humano Vai até Se declarar Para você Essa pessoa Aqui Vem com clareza Essa pessoa Está escolhendo Uma direção A direção Leva até você E pretende Equilibrar as coisas Para obter Sucesso Quando vier Te procurar Que não é longe Tá gente Aqui é rápido O nove de ouro Fala de momentos Favoráveis Para vocês Essa pessoa Vai te propor Alguma coisa Que vai te deixar Muito feliz O momento É muito favorável Para um acerto A espiritualidade Através do pedrinho Da mata Trazendo para você Uma oportunidade De você ter um acerto Na sua vida amorosa Ao lado desse ser humano Aí Falo para você Essa pessoa Acredita que vai ter Êxito Em conquistar O que ele ou ela Deseja Que é conquistar você Vai lutar Por esse amor E vai demonstrar Vontade De fazer você feliz Não demora Falei para quem Estava afastado Ou afastado E já teve Relacionamento sério Para você Que estava Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa E nunca teve Relacionamento sério Esse ser humano Aqui Vai te propor Algo Que vai te deixar Muito feliz Essa pessoa Vem até você Querendo assumir Um relacionamento Já tem planos Para isso E essa pessoa Vai te procurar Vai demonstrar Para você Que não é aquela Pessoa que faz Cobrança Não é aquela Pessoa que gosta De briga Essa pessoa Vem nos seus caminhos Demonstrando Que é possível Ser feliz E respeitar O espaço Da outra pessoa É uma pessoa Que sente saudade De você Essa pessoa Pensa em você Com felicidade Essa pessoa Que você estava Conhecendo Ou já conhece Sente saudade De alguns momentos Que vocês conversavam E esse ser humano Volta para poder Investir nessa situação Se afastou um pouquinho E tinha desistido De dar continuidade Ou tinha medo De dar continuidade A quem estava conhecendo Ou para quem já conhece A pessoa nunca arriscou É porque essa pessoa Respeitava O seu espaço E não sabia como agir Agora esse ser humano Vem Vem com declaração Vem querendo assumir Um compromisso Vem querendo Renovar as energias Entre vocês E aqui gente Essa pessoa Vai agir com rapidez E cheia de esperança De ter algum tipo De relacionamento Com você Essa pessoa Escolheu uma direção Vai agir com clareza Para trazer uma estabilidade Em momentos favoráveis Para você E vai querer Esse relacionamento Sólido A pessoa não quer Brincadeira não Ok? Para você que está Casado Ou casada Ou mora junto Ou é noiva Ou é noivo Namorado Sério Ou namorada Sério Bom Esse ser humano aqui Vai te surpreender Com o pedido Que ele vai fazer Tá? Para algumas pessoas Você vai até chorar Pode ser Casamento Noivado Uma aliança Ou morar junto Essa pessoa Vai te surpreender Com algo Que vai te falar Que vai fazer Realmente balançar Você vai ficar Muito feliz É um ser humano Que gosta De estar Com você Essa pessoa Quer um relacionamento Melhor Com você Essa pessoa Sente saudade De alguns momentos Que vocês viviam Alguma coisa E essa pessoa Sente muita falta De algo Que vocês faziam Juntos Tá? Essa pessoa Sabe Que pode melhorar Com você Sabe que o momento Está um pouquinho Com desestabilidade Mas vai fazer algo Para poder modificar isso Para que vocês tenham Sim objetivos alcançados É um ser humano Que hoje Entende Que o relacionamento De vocês É um relacionamento Que traz base Para ele E para ela Essa pessoa Vai superar Algum tipo De obstáculo Que possa estar acontecendo No relacionamento De vocês E vai te trazer Uma grande alegria Aonde essa pessoa Vai te propor Algum tipo De situação Vai te propor Alguma coisa Que vai tirar A tristeza total Do relacionamento De vocês Tá? Ou essa pessoa Vai fazer alguma coisa Que você vinha pedindo Essa pessoa Vinha Não tomava Nenhuma atitude Não fazia Agora essa pessoa Vai fazer Tá? Para algumas pessoas Tem a ver Em se afastar De alguns tipos De amigos Ou amigas Tá? É o que a espiritualidade Manda te dizer Através do pedrinho Da mata Qual é o conselho Para você Que escolheu O cristal Da cor roxa Vamos ver O que o pedrinho Da mata Fala para vocês Aqui Lembrando É uma leitura Intuitiva Generalizada Pode combinar Ou não Com você Tá bom? Mas combina Para muita gente Eu sou Cigano Igor A espiritualidade A espiritualidade Manda te dizer O que? Objetivos Pessoal Introspecção O que isso quer dizer? Seus objetivos Vão ser alcançados Não tenha dúvida A sua fé Traz para você A materialização Dos seus objetivos Pode estar demorando Para algumas pessoas Para outras pessoas Parecer o que não ia acontecer Mas eu falo para você A espiritualidade Trabalhando a seu favor E quem traz a notícia Para você É o Zerês É o Pedrinho da Mata Criança não mente Criança verdadeira O Zerês tem uma energia Maravilhosa Então se você Acredita no que está sendo falado E aceita Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do Pedrinho da Mata E das crianças Dos Zerês Na sua vida Sua vida vai mudar muito Eu vejo isso Bom Eu sou o Cigano Igor Para você que escolheu O cristal da cor vermelha Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Do Pedrinho da Mata Na sua vida Participe das nossas promoções Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2198 655 6776 Ok? Resposta é dada No mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp De segunda a sábado De nove horas da manhã Às dezessete horas Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Principalmente na área amorosa Para você que escolheu O cristalzinho da cor verde Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Uma pessoa vai te propor Alguma coisa Que vai fazer você chorar Primeiro eu vou ler Para quem já foi casado Ou casada Já morou junto Ou já namorou sério Já foi noiva Algo nesse sentido Essa pessoa Que vai te propor Alguma coisa É uma pessoa Que acredita ainda Na felicidade de vocês E essa pessoa está mais confiante Que se te procurar agora É o melhor momento Para poder Ter uma reconciliação Para poder ter uma aproximação Por quê? Essa pessoa Entende que já passou Muito tempo longe Não está bem Essa pessoa pode estar solteira Ou solteiro Nesse atual momento Por isso que vai te procurar Além de sentir desejo Sentir amor por você Tem paixão Essa pessoa Vai equilibrar as coisas E vem até você Pedindo uma segunda chance Tá? Essa pessoa vai agir Com flexibilidade Para tentar conquistar você Essa pessoa É uma pessoa Que se achava muito Estava soberbo Ou soberba naquele momento Só que essa pessoa Apanhou da vida E aprendeu Tá? Aprendeu que o mundo Não gira Em torno dele Ou em torno dela Essa pessoa está modificada Eu vejo uma grande virada Se vocês estão separados Haverá sim uma aproximação Que foi confirmada Pela espiritualidade Eu vejo uma conversa Trazendo essa pessoa Até você Essa pessoa Que vai te procurar Que vai demonstrar sentimento Que vai fazer você chorar Vem pra te dar aí Algum tipo de razão Em determinadas situações Vai agir com honestidade É uma pessoa Que passou por depressão Por momentos difíceis Por isso também Que estava quieto No canto dele Ou no canto dela Tá? Essa pessoa aprendeu com erro Gente Agora vai vir Buscando uma estabilidade Buscando algo concreto Essa pessoa Amadureceu Reconhece Que não foi digno E merecedor Do seu amor Tá? A pessoa sabe Que agiu errado E agora retorna Tá? Esse afastamento Foi afastamento Com o amor Nunca deixou De sentir amor Apenas se achava muito Achava que Poderia fazer O que quisesse E hoje Viu que não é bem assim E não conseguiu Deixar o passado Pra trás E regressa Pros seus caminhos Com o rabinho Entre as pernas Te dando razão E vai suplicar Pra poder Voltar pros seus caminhos Vai pedir perdão E volta E vai sim Te propor alguma coisa Que vai fazer você chorar Vai te deixar feliz Pra você que está Conhecendo alguém Ou já conhece Mas nunca teve Nada sério Com essa pessoa Tá? Esse ser humano aqui Acredita que Agora Está de bem Com ele mesmo Ou com ela mesmo E agora sim Está pensando Na área amorosa Da vida dele E da vida dela E quando essa pessoa Parou pra pensar Na vida amorosa Pensou em você Entendeu? E esse ser humano Vem até você Demonstrando paixão Demonstrando desejo Vontade de estar juntos Tá? Eu vejo essa pessoa aqui É uma pessoa Que vai deixar as coisas fluírem Vai tentar sim Demonstrar pra você Que vocês podem viver Uma história Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que gosta de cuidar É uma pessoa Que gosta de De Dominar a situação Mas dominar no bom sentido É uma pessoa Que cuida Tá? Às vezes Até chega a ser Chato ou chata Porque cuida demais Tá? Porém É uma pessoa Que vai te trazer Muitos benefícios E vai te equilibrar De uma forma Que vai fazer você Entender O que é ser amado Ou ser amada Essa pessoa aqui É um ser humano Que Vai deixar o passado Pra trás Totalmente Vai se jogar Nos seus caminhos Vai se jogar Em você Acreditando muito Na oportunidade De te fazer feliz E na oportunidade De vocês viverem Uma vida realmente Diferente Da que já foi vivida Tá? Muito forte aqui Pra esse novo amor Pra essa nova oportunidade De vocês Tá? Pessoal Pra você Que mora junto Com uma pessoa Ou pra você Que é noivo Ou noiva Ou é casado Ou é casada Essa pessoa aqui Tá? Vai te fazer chorar Por quê? Porque essa pessoa Vai criar momentos Favoráveis pra você Essa pessoa Vai te fazer Um bem ainda maior Vem uma grande surpresa Desse ser humano Pra você Aonde você vai começar A colher o fruto Desse relacionamento Eu vejo uma grande melhora Nessa pessoa Em relação a você Essa pessoa Demonstrando paixão Demonstrando desejo Você superando Aqueles momentos De desafios A irresponsabilidade Acabando Por medo Que você abandone Ele ou ela Vem aí Momentos amorosos Aonde as coisas Vão expandir Eu vejo O ciúme Controlado Eu vejo Um reviravolta Nessa vida amorosa Que vai trazer Pra você Uma grande felicidade Eu vejo vocês Se encaixando Mais um no outro Vocês evitando brigas Evitando discussões As coisas Ficando mais claras Mais honestidade Ainda entre vocês Controle de ciúme O amor no ar O amor no ar Ou seja Esse relacionamento Aqui Ninguém atrapalha Essa pessoa Vai te fazer Uma grande surpresa E você vai chorar Com a surpresa Que essa pessoa Vai fazer A pessoa Entende que você É muito importante Na vida dele Ou na vida dela Tá Vem surpresas Boas aí Vou revelar Pra vocês Aqui A energia Que energia Tem essa tiragem Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like É muito importante O que o Pedrinho da Mata Quer te dizer Nessa energia De hoje Vamos ver Qual é a energia Renovação Olha isso Renovação Partilhar O que é partilhar Partilhar o amor Renovar Essa energia Do amor gostosa Fazer as coisas Diferentes Vem melhoras Na sua vida amorosa Eu estou falando Pra você Através dos herens Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ativa a energia Do Pedrinho da Mata Na tua vida Vou revelar As seis cartinhas Com a letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Se a letra Não combinar Não esquece Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Primeira letra Letra X Segunda letra Letra I Terceira letra Temos um S Quarta letra Temos a letra U Do nome Sobrenome Ou do apelido Quinta letra Letra G E a sexta e última letra Renove a sua vida amorosa Seja feliz E tenha gratidão Beijo Tchau 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 Obrigado.